Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br Aqui em nosso website pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube e você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois, talvez, fazer a sua compra ou não. E você pode, pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube, também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados várias táticas profissionais. Bom dia pessoal, são 9h47, infelizmente acabou a luz aqui para mim, tá? Estou sem luz aqui. O horário aqui, estou sem internet, claro também, 9h48. E... Bom, aqui na Vale, tá? Se voltar 10 horas e der o sinal, realmente, próximo das 10 horas, depois que a luz voltar 10 horas, se o sinal não for atrasado, eu vou entrar na operação vendido. Se der o sinal de venda, é claro. Na realidade, nós temos aqui o fractal, certo? Com suportes e resistências traçados. E existe, dentro de certos fractais, suportes e resistências especiais. E com base nisso, o preço se comporta. Quando rompe um suporte, vai buscar o próximo suporte. Quando rompe uma resistência, vai buscar a próxima resistência. E por aí vai. É uma probabilidade do preço. Só que tem um suporte, que é essa linha vermelha, que se romper agora, se ela romper, tem chance de fazer um grande movimento de queda. Tem chance de fazer uma grande tendência de baixo. É uma probabilidade alta. E... Eu não posso estar operando exatamente no rompimento, mas como base desse rompimento, eu posso estar entrando vendido na operação, se o preço der o sinal de venda nas médias móveis, com condição técnica favorável, para acertar o sinal. Infelizmente, a luz acabou. Eu estava bastante motivado, porque é uma oportunidade boa. Eu acredito que se acontecer o rompimento aqui, de R$29,90, logo no início do pregão, é muito provável que aconteça uma forte tendência de baixa hoje. Bom, eu vou ficar aqui de stand-by, se a luz voltar, eu vou estar operando e vou estar gravando as operações. Bom, pessoal, voltou a energia elétrica aqui. E... 14h38. 6 de fevereiro de 2014. Bom, na Vale, nós temos essas principais resistências e suportes. Traçadas no fractal do mercado. Para quem não sabe, tá, pessoal? O fractal, em resumo, é um desenho específico que o mercado está fazendo. E que indica, em certos pontos, condições técnicas favoráveis para operar ou não. E probabilidades também, por meio desse fractal, a gente sabe probabilidades de direção do mercado. Então, nós temos aqui essas resistências e suportes já traçadas. E no gráfico superior, nós temos um padrão de candlesticks se formando, chamado bloqueio avançado. Então, isso aí já indica que o mercado cansou de subir. E o principal, o alvo realmente desse movimento de alta era um alvo já que já foi atingido, que foi nesse ponto 3102. Então, o preço está cansado, ele tende a cair. Certo? Dá para a gente operar uma reversão de tendência, mas está consolidado aqui. Então, a gente tem que esperar e aguardar a consolidação romper. Eu tenho até 3h45 para iniciar uma operação. Depois disso, já não compensa para mim. E eu acredito que se houver o rompimento de consolidação, dá para a gente estar iniciando uma operação de reversão de tendência. E um detalhe, a gente tem aqui o início do pregão. Veja que ficou o tempo todo longe das médias móveis. Então, eu não teria feito a operação, porque eu só opero nas médias móveis mesmo, que é o ideal, eu estar iniciando a operação. Portanto, não houve. Eu não estava disponível de manhã, porque acabou a luz, mas de qualquer maneira eu não teria feito a operação mesmo. Muito bem, pessoal. Houve aqui o rompimento da consolidação para cima. Então, depois de tanto tempo testando aqui, se rompeu, realmente a chance é de continuar subindo. O problema é que eu não posso entrar nessa operação, porque o risco disso aqui, olha o stop onde está. Está me dando R$0,22. Eu não vou poder entrar com quase nada, se eu quiser respeitar o manejo de risco de 0,3. Então, eu ganharia uma mixaria para estar perdendo R$300. Talvez eu ganharia, se variasse 1%, R$300 também, um risco 1 para 1. Então, eu não compenso. E por isso que eu não vou entrar. Tem chance, eu acredito que o movimento de alta vai acontecer, porque rompeu para cima. Embora fez um padrão, vários padrões de candles no gráfico superior, mas como eu falo, o mercado muda a probabilidade dele direto. Por isso, o que a gente pode aprender com isso hoje? O que a gente pode aprender é que você nunca vai ganhar dinheiro do mercado seguindo analistas e seguindo consultores. Por quê? A probabilidade do mercado muda direto. Então, eu nunca vou falar para você que a Petrobras vai cair ou vai subir, e que realmente é provável que vá lá e que aconteça e que a gente pode esquecer disso. Não. Pode ser que daqui a 5 dias mude os padrões do mercado e eu vou dizer, não, agora a probabilidade está contra. A probabilidade está de alta. O mercado muda de probabilidade direto. Então, vocês viram que a minha opinião antes era, não, vai cair. Daí, agora já rompeu essa consolidação, descaracterizou a probabilidade de queda. Temos uma probabilidade de continuação de alta. Eu acho que vai acontecer, eu acredito, pela probabilidade que vai acontecer um movimento de alta. Tem chance de acontecer um grande movimento de alta com esse rompimento, e principalmente porque o mercado está mostrando muita força, porque veja que ele tentou romper várias vezes. Ele tentou várias vezes romper essa zona aqui de consolidação, e ele rompeu finalmente. Então, ele está com uma força poderosa, mas eu não posso entrar, porque é disciplina, devo respeitar meu risco, porque se você vacila no mercado e é indisciplinado, você quebra, você perde dinheiro. O que vai fazer você sobreviver no mercado e a disciplina? Você tem uma estratégia, você tem que ser disciplinado, como um robô foi programado para executá-lo. Então, o robô, pela minha estratégia, não pode entrar aqui, porque o manejo de risco é muito grande. Se rompesse aqui e desse um risco de 9 centavos, eu entrava. Eu ia entrar, mas isso aqui não dá para operar, porque está muito grande mesmo o risco. O nosso stop está aqui, por isso que eu não gosto de operar rompimento de consolidação, é um absurdo. 0,72% de variação aqui na Vale, é um absurdo isso. Não tem como eu aceitar entrar com um risco gigante disso. Apesar de que a gente tem dois tipos de stops, um stop aqui e o stop estatístico que é aqui, que eu chamo de stop estatístico. Então, seria também prejuízo grande, muito grande, sem chance. Não compensa operar isso aí. Tem chance de acertar, mas o problema é, eu me arrisco em operações como estas a maioria do tempo. quando o mercado me pegar, me dar prejuízo 5, 6 vezes, e eu estou me arriscando um absurdo, eu simplesmente perco tudo, tudo que eu ganhei. Portanto, esse conceito que o pessoal disse, você quer ganhar, você tem que se arriscar mais? Não, está errado. Jorge Soros, ele se arrisca com cuidado extremo. Ou seja, ele arrisca para ganhar muito e perder muito pouco. Então, na bolsa, você tem que se arriscar pouco para ganhar muito. E tem oportunidades assim. Bom, vou acompanhar. E no final do pregão, eu faço o final da videoaula. É 15h40, 15h50, mais ou menos. E à noite, eu posto a videoaula. Agora são 4 horas já. 15h37, não. É 4 horas já, praticamente. 15h54. Bom, fez a operação de cumprimento de consolidação, risco gigante. E olha só, já está voltando para dar stop. Eu não entrei, já falei por quê. Se eu entrasse, eu estaria perdendo um risco fixo. Mas o meu lucro seria muito pequeno, mesmo se fizesse uma grande tendência. Então, não compensa entrar em condições técnicas de risco como essa, que é um risco muito grande para estar ganhando pouco, mesmo se fizer uma variação de 2%. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, mais videoaula. Até mais. Até mais.